Senhor Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Onde houver trevas Ó mestre Fazer Que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida Eterna Ó mestre Fazer Que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é tanto Pois é tanto Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo E é morrendo Que se vive Para a vida Eterna Amar 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 Amar